Depois de longos e rigorosos testes, a Agrale inicia a comercialização do novo chassi de ônibus, o Agrale MA17.0. Foram mais de 10 meses de testes e os resultados foram empolgantes. Vamos conferir. A Agrale, empresa fabricante de chassis para ônibus, caminhões, utilitários, tratores e motores estacionários, começou a comercialização do novo chassi Agrale MA17.0, o mais robusto da categoria e destinado a aplicações urbanas. A Agrale veio num crescente, a gente começou com o micro-ônibus, depois fomos para a linha Midbus, no Midbus nós crescemos do 12 para o 15 toneladas e essa etapa é uma etapa bem natural para nós do crescimento do produto. Apresentado em outubro do ano passado, o produto foi submetido a longos e rigorosos testes e itinerários de algumas das principais cidades do país, como Belo Horizonte, Porto Alegre e Caxias do Sul, com total aprovação dos clientes. O Agrale MA17.0 é o modelo de maior capacidade de carga já produzido pela marca. O início de comercialização do produto vai ampliar as opções da empresa no principal segmento de mercado de ônibus urbanos, que representa mais de 40% do total de chassis vendidos no Brasil e muito disputado por todos os fabricantes. Já fizemos todos os desenvolvimentos junto aos encarroçadores, todas as encarroçadoras do mercado interno e tanto nas versões de fretamento quanto de urbano. Então o produto já está homologado, já está disponível para ser comercializado. A Agrale possui uma gama diversificada de chassis de 8 a 17 toneladas de PBT. A família oferece as opções de motor traseiro, piso baixo, suspensão pneumática e transmissão automática e é composta por diversos modelos. Os produtos atendem a demanda existente no mercado por veículos mais econômicos e compactos, sobretudo nos segmentos urbano e de fretamento. O Brasil precisa, precisa de soluções para o transporte urbano e a Agrale participando também desse momento, oferecendo o MA17 como uma alternativa para os operadores de transporte, tanto no fretamento como no transporte urbano. Com tecnologia nacional desenvolvida para aplicação no transporte de pessoas e as já reconhecidas características de versatilidade, segurança, conforto e eficiência, a linha de chassis Agrale representa atributos de economia operacional e diversidade de opções de distâncias entre eixos para o atendimento das diferentes demandas do mercado. A Agrale, depois de 50 anos de atividade, 51 já nessas alturas, e na linha de veículos com mais de 30 anos de estrada, acho que ela dispõe de um know-how muito importante, especialmente se considerarmos que somos uma empresa nacional que não traduz desenhos, desenvolve produtos. A Agrale também comemora a produção de 100 mil veículos da marca. A unidade 100 mil é um chassi MA 10.0 para micro-ônibus, um dos primeiros do mercado brasileiro a ter como equipamento de série sistema de freio ABS. Legenda Adriana Zanotto